Música Bem-vindos conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, programa especializado em esoterismo, ocultismo, para ciências e realismo fantástico. Hoje gravando num lugar muito especial aqui em Curitiba e com uma pessoa não menos especial, que é a Angélica Aires, que é uma pessoa especializada em livros esotéricos. Ela já foi editora, hoje é livreira, gosta de ser conhecida assim. E tem esse espaço fantástico que é a Livraria Mahatma, que você vai conhecer um pouquinho mais depois na nossa reportagem. Mas hoje nós estamos aqui especialmente para falar de numerologia pitagórica. Você já ouviu falar de numerologia, com certeza, mas numerologia pitagórica, o que vem a ser? O que os números podem nos dizer? O que os números podem nos revelar? É isso que a Angélica vem conversar com a gente hoje. Tudo bem com você, Angélica? Tudo ótimo, Jamil. Muito grata por terem vindo aqui. Nós é que agradecemos, principalmente nesse espaço fantástico. Antes de entrar, Angélica, no tema propriamente dito, a gente vai ter uma reportagem aí com você sobre a Mahatma, mas resume rapidinho o porquê desse espaço. Bem, a Mahatma é minha segunda livraria na área do livro, seja em editora ou em livraria. Eu já estou há 38 anos somente e eu acho que chegar no consumidor final é a grande maravilha dessa área. Porque você editar livros sem saber o que eles vão resultar na vida das pessoas é uma coisa. E você perceber as pessoas se modificando através dos livros é outra. Então, depois de 30 e tantos anos trabalhando na área, realmente ter livraria é o que me encanta. E eu escolhi Curitiba pelo nível das pessoas. Eu tive livraria em São Paulo no começo dos anos 90, mas, embora tivesse muito público, eram pessoas mais em busca de novidades e não tão aprofundadas na sua leitura. E aqui não. Aqui eu tenho clientes que esmiuçam os assuntos que são do seu interesse de forma muito fantástica. Ou então que conhecem um autor, gostam dele e querem conhecer toda a obra. Então é uma coisa muito admirável e é por isso que eu escolhi Curitiba, pelo nível das pessoas e do público. E a paixão por livros, pelo jeito, anda lado a lado com a paixão pelo esoterismo. Ah, sem dúvida. Porque é um espaço como o da Angélica, que eu saiba, não existe no Brasil. Exatamente. Porque aqui é livraria esotérica, mas também é espaço de transformação, é espaço de cursos. Sim. Na verdade, eu tenho livros desde psicologia e comportamento até vida profissional. O esoterismo ganha corpo por causa da busca das pessoas. Mas é uma livraria mesmo focada na expansão pessoal, em todos os sentidos. Tem coisas de alimentação, tem coisas de yoga, tem um pouco de tudo. Que maravilha. Mas você vai conhecer melhor na nossa reportagem especial. Angélica, vamos falar de numerologia. Inclusive eu vi que você preparou aqui para a nossa vinda na Mahatma uma mesa fantástica, só com livros de numerologia. Você está acompanhando aí no vídeo. Essa mesa completa. Aqui tem quantos livros mais ou menos, Angélica? Tem mais de 20 livros? Deve ter por volta de 40, faltam alguns porque a mesa não foi suficiente. Pois é, eu estou vendo que inclusive alguns fora de catálogo, até raros. A maioria. Bom, creio que você estudou todos eles. Todos eles. Sem exceção. Então, conta com a gente primeiro o que é numerologia, um pouquinho da história dela e a que ela se destina. Tá bom. A numerologia, ela se assemelha um pouco à astrologia. São duas linhas consideradas mais científicas dentro dessa área e não adivinhatórias ou divinatórias. A numerologia faz um estudo da personalidade do indivíduo, da forma como ele veio viver essa vida, para onde ele caminha, mesmo que ele não saiba disso, e o que ele deve aprender para que a sua vida e as suas energias fluam. Eu atribuo essa linha que eu trabalho a Pitágoras, porque ele foi o primeiro que falou que os números, além de mensurarem coisas, de serem quantitativos, eles eram qualitativos. Pitágoras tinha a década pitagórica, onde ele punha características a cada número e tal. De fato, ele não criou nenhum sistema de numerologia. Ele só nos lembrou que tudo na vida é número e é geometria. Geometria sagrada, né? Sim, sem dúvida. Então, a numerologia que eu chamo de pitagórica é por conta disso. Tem ele como grande inspirador e é uma linha absolutamente lógica. E o que essa numerologia, você pode contar mais ou menos como ela funciona, como ela é aplicada nesse trabalho que eu considero um trabalho de autoconhecimento, né? Você falou que não é tão divinatório, é mais de autoconhecimento? É de autoconhecimento. Você aprendendo a plantar, você sabe que você vai colher. Não precisa adivinhar o que você vai colher. Você não precisa adivinhar. É só saber plantar que você vai colher aquilo que você deseja. Então, se você puder elucidar um pouquinho, como é que os números, né? Eles conseguem, né? Primeiro, como é que você identifica os números da pessoa, né? Como é que esses números agem em relação à pessoa e como é que eles podem nos revelar a personalidade dela? Embora seja assunto para toda a vida. Com toda certeza. E para programas também há de infinito. Também. Mas é assim, a numerologia, além de trabalhar o indivíduo, pode trabalhar empresas, pode trabalhar momentos, situações, circunstâncias. Que interessante. É uma análise que pode ser feita em qualquer aspecto da sua vida. A numerologia pitagórica parte de uma tabela que faz uma correlação entre as letras do nosso alfabeto e os números, de 1 a 9. Há uma brincadeira, inclusive, que se faz de que o Pitágoras não usava o número 10, porque 10 é um número divino e nós estamos falando de pessoas e não de deuses. Na verdade, é uma brincadeira, porque 1 mais 0 vira 1 de novo. É por isso que a tabela pitagórica vai de 1 a 9. Ah, ok. Todos os ciclos da nossa vida, de acordo com essa linha, acontecem de 9 em 9 anos. De 9 em 9 anos. Ao contrário do que acontece em outras linhas, que são os cetênios, etc. Na numerologia pitagórica de 9 em 9 anos. Existem vários sistemas de numerologia e várias controvérsias também. Certo. O sistema mais conhecido é a cabala hebraica, mas de cunho mais filosófico religioso. Inclusive, existe alguma linha de diálogo que possa ser estabelecida entre a cabala, por exemplo, e a numerologia que você faz? Não, não, nenhuma. A única linha de diálogo, entre todas as linhas, é o sujeito. O sujeito, tá. Qualquer linha que se propõe a avaliar ou analisar alguém, tem que fazê-lo bem. Com certeza. Então, a linha que une tudo é o próprio sujeito. A forma varia enormemente. Tem a numerologia caldeia, a chinesa, tem diversos sistemas. Bom, nós consideramos a eficácia de um sistema pelos seus resultados. São quantos anos trabalhando ou atuando com numerologia em Pitagônia? 28 anos. 28 anos. E você pode testar nesses 28 anos, fala um pouquinho dos resultados desse sistema, sobre a vida das pessoas, de instituições e de momentos. Sem nenhuma dúvida. Eu já não atendo mais pessoas há cerca de 4 ou 5 anos, por absoluta falta de tempo, por causa da marratima. Mas, além de atender durante muitos anos, eu trabalhei na área organizacional, como sócia de uma consultoria de desenvolvimento de pessoas em São Paulo, durante 6 anos. Então, durante 6 anos, eu analisei pessoas dentro das organizações. E acompanhei o desenvolvimento dessas pessoas nas organizações. Para você usar uma linha como essa, todos os meus clientes sabiam que essa linha era usada em conjunto com o trabalho da psicóloga de quem eu era sócia. Para que você pudesse usar isso na área organizacional, você tinha que demonstrar resultados mensuráveis. Com certeza. Então, nós tínhamos que ver em que proporção tinha o acerto daquele trabalho. A numerologia proporcionava 98,5% de acerto. Nossa, uma taxa tão alta assim. É quase 100%. É quase 100%, mas não há mistério. Claro, claro. Não há mistério. Se você analisa as pessoas, sabe os seus potenciais, sabe as suas tendências. Se a pessoa é mais de vanguarda, mais de retaguarda, se é mais de pesquisa, mais da linha de frente. Se você sabe tudo isso e coloca a pessoa no seu devido lugar na empresa, a César, o que é de César, não tem erro. Sem dúvida. E você diria que, Angélica, cada pessoa, eu não sei bem como funciona, ela tem um número específico ou ela tem alguns números que lhe definem? Perfeito. Não vai dar para mostrar? Dá, sim, dá. Esse aqui é o mapa do Gandhi. Pode falar com ele que já está aparecendo em destaque na tela. Esse é o mapa do Gandhi, assim, esse gabarito é um gabarito... Do Gandhi ou do Mahatma Gandhi? Do Mahatma Gandhi. Que coisa. Esse é um gabarito do meu método. Não existe no livro, não existe em lugar nenhum. A gente pode conversar o que está aparecendo para eles ali em detalhe. Então, você tem, na verdade, cinco números pessoais. Cinco números pessoais, ok. O número que eu chamo... A nomenclatura varia, né? De estudante ou de autor para autor. O número que eu chamo de número de alma é a soma das vogais do nome da pessoa. A soma das vogais do nome da pessoa, o número de alma. É, que representa aquilo que você escolheu trazer das suas várias vidas de alma para ser trabalhado nesta. Que fantástico. É. Não adianta a pessoa falar, ah, mas o que eu fui, o que eu não fui? Não, eu não sou adivinha, nem eu tenho esses dons paranormais. Não há como fazer isso pela numerologia. Se alguém fizer, é por outros talentos. Outro sistema. Tá? Mas dá a tônica da energia que você escolheu trazer para ser trabalhada. Perfeito. A soma das consoantes dá um número de aparência. De aparência. Que energia que é jogada para o meio ambiente. Entendo. Antes de você chegar no encontro com alguém, a sua energia é elétrica, ela vai antes. É por isso que o Sheldrake fala que os animais sabem quando você chega em casa. Porque eletricamente você já chegou. É verdade. E aí o animal já está te esperando quando você está apontando a uma quadra. Inclusive, até na Discovery Channel recentemente, nós vimos no caso de um senhor que cuidava de uma manada de elefantes e daí, por algum motivo, ele se desligou e foi morar quilômetros na África mesmo. No dia do falecimento dele, os elefantes, três dias antes, começaram a fazer uma peregrinação. E no dia do falecimento, eles rodearam a casa. E todo dia, todo ano, no aniversário do falecimento, eles fazem essa... Isso explica um pouquinho. Explica. É fantástico. Na verdade, é um link, um vínculo energético e elétrico. Então, às vezes, as pessoas falam, puxa, eu chego num lugar e não sou bem recebido, parece que há uma barreira entre mim e as pessoas e tal. Às vezes, há mesmo. Você escolheu trazer uma energia projetada para o ambiente que te protege. Então, te esconde. Entendi. Por isso você sente assim. Essa energia projetada para o ambiente pode ser tanto uma barreira para te proteger, quanto um ariate para abrir caminhos para você. Que interessante. Mas depende de você conhecê-la. Senão, você não vai usar o potencial dela. Então, voltando ao mapa do Gandhi, por exemplo, o que mais que você pode nos explicar aqui? Porque eu vejo que você, assim... Enfim, por exemplo, aqui, parece um jogo da velha, mas o que seria? Tem muitas coisas, na verdade. O Gandhi, ele trouxe uma alma a três e ele deseja ser um três também. Desejava ser um três. Aí você fala, puxa, mas o sujeito já é essa vibração. Por que ele quer ser a mesma vibração? Só que ele vem de... os números vêm de formações diferentes. A grande diferença do meu método é que eu analiso os números que formam o número final. Ah, entendo. E isso não é feito em outros métodos. Ah, tá. Então, é um método, poderíamos dizer, quase que exclusivo. É exclusivo. É exclusivo. Então, porque se você tem milhões de pessoas que querem ser como o Gandhi, um comunicador, uma pessoa envolvida com as pessoas, embora no começo da vida dele ele fosse avesso a conversas... É verdade, a gente sabe pela biografia dele. Exatamente. Ele próprio revela e tal, né? Por que isso? Porque em vivências anteriores ele abusou dessa comunicação. Então, ele veio reaprender a comunicação dele. Que coisa. Tudo isso que você vê no mapa do Gandhi são canais, caminhos para ele fazer isso. Interessante. E em algum momento, nesse mapa numerológico, pitagórico, aparece a projeção que ele adquiriu, a condução de massas, alguma coisa assim. Sim. O que ele veio ser, que é o número 3, é o número do brilho, do sucesso. É o número da marrátima. Ah, é o número da solidariedade. É o número que leva você a ser sociável, comunicativo, a ter interação com as pessoas. Eu vejo que você tem aqui também, por exemplo, desafio principal, desafio adicional. Você pode explicar o subdesafio, né? O que seria isso? O mapa numerológico, ele trabalha, então, o que a pessoa era em vivências anteriores, o que ela mostra a ser, o que ela deseja ser, o que ela veio aprender a ser, e qual o farol, qual o norte que ela tem que usar para que isso aconteça. Fora isso, o mapa mostra desafios, são como pedras nos sapatos. Você tem que trabalhar aquelas questões a vida toda. Que coisa. Aí você fala, ah, já me livrei. Eu, por exemplo, tenho o desafio 3, que é o desafio de me sociabilizar, me comunicar. Hoje eu me comunico. Sem dúvida. Mas antes... Ah, você tinha dificuldade com isso? Não, eu tinha um afastamento enorme disso. Então, além de ser o número da Mahatma, é seu número também o 3? Não. Eu tenho como quinta essência, que é o meu norte. Ah, como norte. Ok. Usar esse número. Assim que eu conheci a numerologia, e vi que se eu usasse essas características, a minha vida fluiria, foi aí que a minha vida mudou completamente. Que coisa. Nós sabemos que na astrologia, por exemplo, você não faz um mapa astrológico apurado sem conhecer a hora de nascimento. Então, você chegou a me falar quais que são os requisitos para a pessoa, para você poder fazer o mapa da pessoa. Então, seria só o nome da pessoa, ou você precisa ter mais alguns dados? Por incrível que pareça, é só o nome de registro da pessoa e a data em que ela nasceu. Ali já está... Então, por exemplo, se a pessoa é adotada, foi adotada, não sabe a data certa, não dá para fazer um bom mapa. Certo. Dá para se investigar isso. Eu tenho algumas alunas que têm essa questão de não terem a data certa. E nós conseguimos identificar, pelas características dos números, qual seria a data correta. Mas não é uma coisa precisa. Entendo. A numerologia precisa do nome de registro e da data de nascimento, só isso. No caso da pessoa ter alterado o nome mais tarde, ela vai te dar o nome de registro. Sim. Foram os que os pais escolheram para ela. Sim. Alterar o nome, mudar o nome, as mulheres que mudam ao casar, etc. Ah, tem isso também, o nome de casar ou não é esse? É como uma roupa que você veste. Vai te trazer uma energia, mas não é a sua energia. É como um remedinho que você toma. Mas não é você. A gente, como leigo, Angélica, a gente às vezes ouve, não, meu nome não estava muito bom para o que eu quero e fiz a numerologia ou a cabala e daí acrescentaram tal letra ou acrescentaram no nome da minha empresa tal letra. Isso existe ou não? Existe, mas não no meu método. Certo. Não, não é. Não, de acordo com o seu método. Não, não existe. A pessoa não precisa fazer isso. Não, ela precisa se conhecer melhor e passar a usar as coisas ou as energias ou as vibrações das quais ela carece, as que ela precisa aprender ou reaprender. É uma tomada de consciência sobre si mesmo para depois ela própria mudar. Não usar os subterfúgios para mudar. Perfeito. Ou você muda ou muda. Com certeza. Porque se você só veste um nome diferente, isso aí é fácil de ver. Olha, Jorge Benjor, Sandra de Sá. É muito comum, muito comum. O que acontece? Tem um up, depois... É verdade. Porque na verdade aquele up foi mais da intenção da pessoa de achar que aquilo ia funcionar daquela maneira. É verdade. Agora você está me chamando a atenção para uma coisa que... Não é perene. Pode ser verificada, né? Sim, pode ser verificada. Que coisa. Angélica, quando você faz um mapa, pode se chamar de mapa? É mapa numerológico. Mapa numerológico, nesse caso, pitagórico, né? Esse mapa, ele é válido para toda a vida da pessoa ou você aconselha que a pessoa de tempos em tempos refaça? Esse mapa pode ser modificado de acordo com o livre-arbítrio da pessoa ou não? Ele é fixo, mas ele pode ser lido de várias formas durante a vida da pessoa. O mapa é para a vida toda, mas eu costumo dizer assim, o universo nasce todo dia. Você também. Você pode mudar todo dia e existem energias que regem o seu ano, o seu mês e o seu dia. Então você pode fazer a cada ano uma análise focada no que aquele ano está te possibilitando. É como se o ano, a energia do ano fosse a correnteza de um rio. Para você saber se você põe o seu barquinho de acordo com a correnteza ou contra ela. Então você pode fazer uma análise assim, anualmente, só para saber qual é a energia que está te rodeando e como você pode aproveitar melhor. Mas o teu mapa é perene, é para toda a tua vida. E no caso dos desafios ou as pedrinhas do sapato, que a gente acaba conhecendo, e como é importante conhecer isso, né? Através do mapa, eu tenho o poder sobre... É porque você falou, você vai ter que lidar com elas a vida toda. Sim. Mas eu posso melhorar isso? Muito, muito. Para que isso não esteja me atrapalhando a vida toda? Sim. Nesse sentido, porque ele te permite... A partir do momento que você conhece esses desafios, você vai reconhecê-los no seu caminhar. Né? Você, de repente, se eu tenho esse desafio, por exemplo, da sociabilidade. E estou num local onde eu estou mais quieta. Certo. Aí eu falo, opa, a pedrinha está no meu sapato. Ok. Eu vou mudar isso. E já mudo isso imediatamente. Né? Então, são coisas com as quais você terá que se preocupar durante toda a vida, para que elas não te dominem. Perfeito. Mas quem é o senhor de si? Sim, nós, né? Né? Então, eu sempre digo o seguinte, a numerologia não é um método terapêutico. Ah, ok. Mas é um excelente diagnóstico. Então, quando você aprende mais sobre você, você toma as rédeas da sua vida. Você diria que ela não é um método terapêutico, ela não se propõe a isso, mas ela, por efeito colateral, acaba se tornando terapêutica... Pela tomada de consciência. Pela tomada de consciência. Pela tomada de consciência. Interessante. Angélica, é possível fazer mapa numerológico de uma criança que vai nascer ou precisa esperar ela nascer, receber o nome, e para poder já, por exemplo, um recém-nascido. Vamos falar do mapa, um possível mapa de antes de nascer do bebê que está para vir. Ah, mas eu já sei o nome que eu vou dar. Não sei se por aí já dá para fazer. E do recém-nascido. O mapa só se completa com a data de nascimento. Com a data de nascimento. Mas eu já fiz vários, tenho muitos afiliados de números. Você estuda vários nomes, já deixa o nome mais ou menos definido, e a data de nascimento faz você fechar ou não aquele nome. Nem sempre o nome escolhido para o bebê é o nome que os pais sugeriram. Eu já dei nome para vários bebês. Peraí, nem isso? Porque não dava certo, você tem que analisar todo o núcleo. Deixa eu ver se eu entendi. Pai, mãe, irmãos. Então nem sempre o nome escolhido para o bebê, você quer dizer, pelos pais, é o nome favorável, é o nome que fica. Nem sempre, às vezes eu dou o nome. Mas daí você sugeriu, olha, esse nome é mais favorável? É, exato. Porque você faz todas as análises e fala, olha, esse nome não está combinando com o núcleo. Tem duas maneiras de uma criança entrar nesta vibração energética dos números aqui, dentro de uma família. Certo. Ou ela vem de acordo com a vibração da família. O núcleo tem uma vibração, é só analisar os mapas. É verdade. Ou ela entra de acordo com aquela vibração, ou ela vem para cindir, para romper aquela vibração e ensinar algo mais contundente para aquele núcleo familiar. Ah, ok. E isso, quando você vai fazendo, às vezes eu faço 40 nomes diferentes, variações de sobrenomes, são muitas, é uma análise bem aprofundada, né? Porque tem que constar os mapas dos pais, dos possíveis irmãos, se existirem. Que bacana, eu não sabia que tinha essa aplicação também. Tem. Por falar nisso, a análise, eu não sei como é que você chama, consulta, análise, quando a pessoa vai, não sei se tem um nome, né? Não chama de consulta. É uma consulta. Uma consulta, quanto tempo mais ou menos dura? Porque você acabou de me falar, não, é uma coisa tão simples assim, a pessoa que acha que em dois minutos você vai fazer, ah, vai, 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 pronto. Na época que eu atendia, agora eu só atendo clientes antigos que eu acompanho, né? Mas, às vezes eu demorava um mês para analisar o mapa. Mas sentada com a pessoa, na devolutiva para a pessoa, de uma hora e meia até três horas, depende. Puxa, então é bem... Eu gravava tudo, né? Meus clientes são meus amigos até hoje. Que bacana. É possível fazer mapa numerológico de animais, por exemplo? Eu já fiz para uma aluna que era dona de um caninho e tal, a gente fez, mas não... Não é bem a aplicação, né? Não, é uma coisa mais lúdica, assim, para a pessoa ficar mais encantada com o seu animalzinho e tal, mas não, não é essa aplicação. Angélica, nesses 28 anos de atuação com numerologia pitagórica, você lembra de algum caso que te impressionou? Mesmo você, assim, de ver o efeito, a transformação, alguma coisa que você pudesse destacar, sem falar nomes, evidentemente? Puxa, são dezenas. Se você pudesse pensar uma, assim, olha, uma pessoa te... Posso, posso. Eu tenho um ex-aluno, por exemplo, que foi meu advogado, que foi décadas, trabalhou como advogado, e que, ao fazer o curso, começou a questionar algumas coisas. Do curso, ele partiu para um processo de coaching e psicoterapêutico, para ver essas questões que o estavam incomodando. Hoje, ele é cineasta, já premiado. Olha isso. Mudou completamente a vida. Eu tenho inúmeros ex-alunos que mudaram completamente o rumo de suas vidas. Através da análise? Através da sua autoanálise, Juna. Porque, assim, o curso, quando eu dou o curso, eu dou uma, duas turmas por ano de sete alunos, né? São pouquíssimas pessoas. Ah, tá. Eu estou na décima nona turma. Isso, vamos falar um pouquinho desse curso. Você forma... Eu formo pessoas com numerologia. O nome é numerólogo, que você dá, numerólogo pitagórico. Numerólogo, é. Fala um pouquinho do curso, então. Qual é a formatação do curso? O curso é assim, ele dura nove meses, oito, nove meses, com uma aula por semana à noite. A pessoa faz duas coisas, na verdade. Ela aprende o método para aplicar no seu trabalho, na sua vida. Então, eu tenho inúmeros alunos e ex-alunos, psicoterapeutas, advogados, médicos, que querem usar junto aos seus clientes, né? Para analisar melhor essas pessoas. Eu também assessorava psicoterapeutas antes, mas agora eles já se livraram de mim, porque foram meus alunos todos. Ativiram sua autonomia. Tem autonomia já. E, ao mesmo tempo, você faz um mergulho no seu autoconhecimento. A partir da segunda aula, todos os alunos estão com seus mapas montados. Então, conforme eu vou explicando e ensinando numerologia, eles vão aprendendo sobre isso. Você falou, mas acho que eu não captei a duração do curso. Até esse ano estava sendo de oito meses, a partir do ano que vem vão ser nove meses. Opa, mas então realmente é uma formação. É, é bem aprofundado. É bem aprofundado. Que bacana. Isso é uma coisa que muita gente vai perguntar, creio. Eu já sei a resposta, mas eu vou te perguntar. Creio que é presencial só, né? Você não dá por IAD. Não, é só presencial, tem várias pessoas até de outros países que saíram daqui, foram morar em outros lugares, que querem que eu faça pela internet e tal, mas eu gosto de ver pessoas assim, né? Eu gosto de ensinar pessoas presencialmente. Olha, eu nem sei como te agradecer. Eu estou maravilhado com esse conhecimento. Para mim também foi quase que uma iniciação conversar com você sobre isso. No finalzinho do programa agora, a gente não pode deixar de se referenciar a essa mesa que você montou. Tem algum livro ou dois ou três que você gostaria de destacar que são basilares? Assim, até indicando uma bibliografia? Tem, tem. Para a pessoa? Assim, acho que desses 40, 50 livros que compõem a bibliografia que eu recomendo, pouquíssimos estão no mercado hoje em dia. Olha só. Eu própria comecei a estudar numerologia com este livro, ainda em espanhol na época. Está aparecendo em detalhe para o pessoal. E hoje ele ainda existe, chama-se A Numerologia e o Triângulo Divino, da editora Pensamento. É o mesmo livro traduzido para o português. A editora Pensamento mantém esse livro em catálogo até hoje. Ah, está disponível. Olha aí, gente. Então você pode adquirir. Esse é o mais próximo do meu método. Do seu método. O mais próximo. Embora tenha umas coisas divinatórias que eu não trabalho. Já não trabalha. Mas tem livros incríveis. Tem um livro do Feuerstein, que o pessoal da área de yoga conhece muito. O Feuerstein, antes dele atuar na área de yoga, ele fez esse livro que é a espiritualidade através dos números. Então aquelas curiosidades, de onde vem aquela história do 666 e dos números duplos, etc, etc. Tem tudo no livro do Feuerstein. Pena que só tem em cepos. Uma coisa importante da gente dizer é que não tem como estudar profundamente numerologia e querer atender pessoas com numerologia pitagórica sem estudar a vida de Pitágoras. Não há como. É importante isso, hein? Não há como porque você tem que entender qual era a dinâmica do pensamento dele. Angélica, para encerrar, eu não posso deixar porque eu sou fã da pessoa, né? Fala um pouquinho desse livro aqui que eu estou de olho comprido, né? É o livro do Papi, né? Vai ficar de olho comprido. Gerardo Anacleto Vincent Ancus, que é o grande Papi, grande mago, cabalista aí do século XIX. Esse é o livro mais aprofundado que tem acerca de números. Não de método numerológico, mas acerca de números. Ele tem até as frequências, as harmonias dos números. É bastante aprofundado. Foge, inclusive, ao meu conhecimento, que é muito pouco perto do que ele traduz aqui. Mas, como você falou, é um livro importantíssimo. Porque, eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente ama música, por exemplo, adora música. Mas, música é número. É número. E as pessoas, às vezes, não sabem disso, né? E aqui tem as harmonias dos números. Então, é fabuloso. Angélica, olha... Ele fica só de olho comprido. Não, fica tranquilo. Tranquilo. E não será afanado, né? Para compor a minha biblioteca, pessoal. Angélica, muita gratidão de você ter nos recebido. Espero voltar outras vezes, né? Para conversarmos sobre outros assuntos aqui na Amarratma. E você fica aí com a reportagem. Não esquece de estar aparecendo aí. Apareceu algumas vezes durante o programa, essa tarde, se referindo à reportagem sobre Amarratma, com o nosso diretor e repórter, o Márcio Islompo, que é um espaço que vale a pena conhecer. Se você não conhece, venha conhecer Amarratma, venha conhecer Angélica, porque é um espaço transformador. Amarratma, assine o nosso canal aqui no YouTube, deixe no feed a sua impressão do nosso programa, a sua sugestão de pauta, curta a nossa página no Facebook e mande o seu e-mail para o programa Realidade Fantástica. É sempre um prazer receber esse feedback de todos vocês. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto